Salve, galera! Fico da pauta, né? Já me fodi. Tudo é usado contra mim nessa porra, cara. Tá aqui, pá. Não, agora você fica. Então vai. Pode? Salve, filhos da pauta. Estou no sofá da Tajima. Acabei de bater um... Não. Vai lá, de novo. Salve, filhos da pauta. Estou aqui no sofá da Tajima, sempre com um papo muito bom, produtivo, interessante, sempre convidados incríveis, convidadas também. Falamos de vida, falamos de... de... universo, ou seja, tocamos... Salve, galera! Eu sou o Marcinho Meiros. Bem-vindos a mais um sofá da Tajima, meu convidado muito especial. Ele vem de muito longe, ele vem muito far from Alasca. Eu acho que é mais ou menos isso que eu quero... Eu quero entender também esse nome, far from Alasca. Eu queria chamar aqui, num passe de mágicas, meu amigo... Rafa! E aí, cara? Que legal ter você aqui, cara. Pô, planejei várias perguntas pra você, quero entender várias coisas, como é que é o rock hoje, nos anos 2000, assim, 2020, nós estamos em 2021, e quero saber um monte de coisas. E acho que a galera do outro lado também, bem-vindo ao sofá da Tajima, cara. Obrigado. E eu tenho uma ficha aqui que eu... Ela aparece num passe de mágica, mas você vê que eu sou foda na mágica aqui, né? Eu tenho efeitos aqui. Inclusive, eu vou pedir minha ficha aqui, ó. Se liga, Rafa. Caralho! Você viu isso, bicho? Acho que tem que estar na descrição do vídeo também, que é música, mas também mágica. Sim, mas isso aí é um poder que eu tenho, que poucos têm, né, Rafa? Tem uma galera que faz o maior sucesso com vídeo de mágica na internet. Pois é, cara. Então, vou começar com essa pergunta. Você já nasceu com a... Qual a tua idade, Rafa? Eu tenho 32. Eu achei que você tem cara de ser mais novo, né? Já te falam isso também? Ó, que bom. É porque eu acho que é pessoa magrela. É, eu também, eu também tenho cara de mais novo. Então, Rafa, como é que é o lance da internet, assim, hoje, já que você falou de negócio do mágico, como é que vocês se colocam, assim, na internet? Porque você já nasceu com ela praticamente também, assim, a sua parte musical já veio com a internet, né? Minha parte musical já veio com a internet. Eu acho que eu fui a última geração que viveu ainda sem ter internet, a infância ali, sem celular, sem internet, mas aí, logo, assim, na adolescência já começou forte. E a minha vida musical, sim, foi na internet. Tanto que a gente tem uma banda de rock em inglês, e aí muitas pessoas perguntam disso, mas é porque faz parte do que a gente cresceu ouvindo. Tipo, a gente teve acesso à informação, teve acesso à internet, e começou a ouvir um monte de banda de fora. Então, mas aí já vou ter que te parar pra gente, porque eu acho que o mais legal é a galera entender a trajetória, e eu também quero te conhecer aqui no sofá, cara. Então, o seu sotaque não é um sotaque paulistano. Não. E eu sei que você é de Natal. Então, me conta, assim, um pouquinho a cena lá, o que faz com que você consiga traçar um resumo da cena do rock em Natal? Você falou de banda inglesa, como é que você conheceu? Se é tua família? Tô te adiantando, assim, umas dicas. Foi tua família? Foi vizinho? Porque eu sei que cada vez que é mais difícil a gente ter acesso a coisas, né? Total. Enfim, essa informação, então, eu sempre falo, às vezes o cara tem sorte de ter um músico na família, um vizinho que ouvia Beatles, o outro que ouvia não sei o que te apresentar. Então, me conta um pouquinho da outra trajetória até a sua chegada em Sampa. Tive sorte que na minha família tem, sim, músico. Meu avô toca, tem um monte de amigo, as festas na casa dele eram muito massas, eles tocavam chorinho, samba, entendeu? Igual na minha. É, massa. E a minha família também é de surfista, eu sei que você surfa. Putz. E eu pego onda também. E eu já peguei onda lá em Natal. Animal, vários fico muito foda. Ah, ah, ah. E aí, eu cresci nessa família do surf, na verdade, porque meu pai e minha mãe surfam, meus tios todos. Que inveja, que inveja, todo mundo. Que animal, Rafa. E aí, eu que fui, assim, eu que parei de ser, eu que não segui o futuro do surf e fui ser roqueiro. E aí, meu avô me deu o meu primeiro violão, eu tinha uns 10 anos de idade. E aí, foi paixão, assim, imediata. Mudou a minha vida completa, eu só queria saber disso. E aí, eu comecei a tocar com os amigos no prédio, daquela história, assim, que eu acho que muitas pessoas têm. E aí, tem uma coisa que, no começo, eles curtiam muito metal. Aham. E eu não pirava tanto, eu não conseguia me conectar tanto. Que louco, cara. Desde sempre, eu tive um problema, assim, com esse lance do virtuosismo. É uma parada que nunca me pegou de cara. Aham. E aí, eu segui pelo caminho do hardcore e outras coisas. Tá, mas tudo bem. Você seguiu, mas como é que chegava essa informação pra você lá, assim, de quem trouxe isso? Cara, é... Se sua casa tinha chorinho, de onde veio o... Na minha casa, ele tinha chorinho. É. Na casa do meu avô, né? O meu avô é parte de pai. Tá. Na minha mãe, que foi quando... Eu morei muito tempo, com meus pais se separaram, fui morar na casa da minha avó, com a família da minha mãe. É. E aí, a música é presente, assim, o rock é presente desde... Eu lembro das fitas VHS de surf, bastante. Caramba. Meus tílios tinham um monte de vinil, do Police, do The Cure, do... Sabe? Ah, tem a ver, né? Tem a ver. Tem isso, tudo isso. É. E minha avó, eu estava muito em música, tinha coleção gigante de CD e tudo mais. Cara, que legal. Então, eu tive esse contato. E aí, o rock, assim, na hora de tocar, os Brothers do Prédio, tinha esse lance do metal, que eu não pirava tanto. Ah, tá. Beleza. Mas aí veio... Eu tinha um tio mais novo, que nem era o tio que tinha os vinil e tal, que começou a ouvir Charlie Brown, sei lá, Raimundos, Planty Ramp. E o que estava rolando naquele momento, né? Naquele momento, em 2000. Tempo real. Tempo real, é. E aí, aquilo me pegou mais. E aí, eu cresci por ali. Ah, que legal. Então, o comecinho foi isso. Tá, aí você estava em Natal e aí dá pra fazer um resumo da sua vinda pra São Paulo? Você já veio direto pra Sampa? Com qual objetivo? Teve banda lá? Na verdade... Isso que eu queria entender. Na verdade... Senta que lá vem a história. A família do meu pai inteiro de Natal e a família da minha mãe inteira de Fortaleza. E aí, eles se separaram, eu era um molequinho, eu tinha uns 5, 6 anos. E aí, eu fui morar com a minha mãe em Fortaleza. Então, essa infância, comecinho da adolescência, eu estava em Fortaleza. E aí, quando eu fui pro ensino médio, que eu fui morar em Natal. E aí, foi em Natal que eu fiz a minha primeira banda. Foi em Natal que eu entrei nesse... No mundo mesmo, assim, de ser músico, né? E, cara, é incrível. Talvez as pessoas que estejam assistindo não tenham tanta noção do que acontece lá. Mas tem muita banda boa. Sim, sim. E Natal, especificamente, é um negócio, assim, é especial. Um pouco antes dessa década dos 2000, Recife era um lugar que era bastante... Por causa do Mangue Beach, na São Zumbi. Mas Natal, muito por causa do pessoal do Sol, que é tudo. É festival, é... Tem uma coisa lá na água que é diferente. E tem muita banda boa, real. Sim, sim. Eu até convido vocês pra conhecerem lá, tipo... Sei lá, Poitigora Barra, do André, que tá fazendo muito sucesso. Tem o Plutão Já Foi Planeta, o Camarones, o Mamed. E muitas bandas animais lá. Mas isso é recente, essas bandas são recentes, né? Tudo banda recente. E na tua época, o que tinha na cena lá, já, da cidade, assim, da gema ali? Tinha alguma coisa que você... Tinha, tinha o Jane Fonda, tinha o All Face. A Jane Fonda tá andando ilegal, cara. A Jane Fonda é muito bom. Sei lá, tinha o General Junkie, que é a galera do Do Solto. Do Solto também é outra banda muito foda, pra vocês se conhecerem de lá. Aí tinha uma banda que eu era fã e eu entrei, que foi... Foi aí que rolou a minha paixão pro pedal, que foi o Calistoga. Que era uma banda que eu era fã. É, vou entrar nesse assunto dos pedais aí, cara. E aí, depois de um tempo, acabei entrando na banda. Ah, tem muita coisa massa. O Tomega dele, que era uma banda das meninas. Do Fafo Malasco, antes do Fafo Malasco. Ah, tinha muita coisa massa, velho. Lá tem muita banda. Eu ia passar aqui o programa inteiro falando de banda de Natal. É, mas eu queria que você falasse mesmo, porque ia te dar uma moral pra galera. Isso daí, é bacana você falar isso. Porque em todo lugar que eu vou, eu sempre acho as cenas, né? É, e é especial de Natal mesmo, sim. Tipo, claro que existem várias bandas. Galera de João Pessoa, Fortaleza, Recife, tudo. Tem muita banda massa, mas não sei o que é. Não é porque eu sou de Natal, não. Mas tem uma coisa especial. Muito por causa do... Certamente deve ser, mas beleza. Não, não. Real, muita banda boa, de verdade. No Norte também tem muita coisa massa. É, então, é engraçado. Mas você tem um... Consegue me falar porquê disso, do Reduto lá? Tem uns lugares que tem... Por exemplo, Niterói, assim. Tem um celeiro de músicos incrível. Aí você começa a pesquisar a história, você entende os músicos que passaram por lá. Foi o Itor Teipê, o Arthur Maia. E deixa um legal. Você consegue, assim, traçar o porquê, assim, às vezes? Você falou da água, né? Claro que é brincadeira, mas, assim, qual é? Por que? Que água que é essa daí? Quem foi ali que trouxe essa... Deixou esse legado lá? Que é o lance de... Todo mundo... Aí não estou falando só de Natal. Todo mundo que mora fora do centro, fora de São Paulo, Rio de Janeiro... Do eixo aqui, né? É, do eixo. Existe uma... Um lance que... Imagina só, é o moleque lá em Natal que a Schmidt vive e as coisas eram muito grandiosas. Era um negócio muito distante. Muito distante, você diz. Legal. Sempre falo isso também. Esse sentimento que a gente tem de ser muito distante, acaba que na hora que você vai fazer um projeto, você vai fazer uma banda, você vai aprender a fazer um negócio... Tem que fazer a mais, né, cara? Você tem que fazer a mais. E é uma coisa tão distante que talvez você não pensa muito... Às vezes, sei lá, eu sinto aqui a galera fazendo, ah, vamos fazer isso por causa disso. Tinha muita pergunta do inglês. Vocês fizeram inglês para fazer sucesso mundial? E a gente, cara, não. A gente não estava pensando em nada disso. A gente estava em Natal. A gente fez a banda do jeito que a gente quis e que a gente gostava e que a gente sabia fazer. O lance de fazer sucesso era uma parada tão distante. Claro que todo mundo quer isso. Claro. Mas não é a coisa principal. E eu acho que isso faz a diferença, porque quando você faz uma parada que você curte muito, ama muito... É, a consequência é sucesso, né? E relativo se é para mil pessoas ou para um milhão, concordo. Então, acho que estar fora do eixo, acho que é a principal coisa, assim. O incentivo, né? Talvez eu entenda perfeitamente. Eu vejo muito isso. Eu vou até fazer uma analogia. Eu falo de atleta, por exemplo. O cara não tem sapato e vira o campeão da corrida, né? O cara vira o maior corredor, né? As histórias são muito incríveis, né? Exatamente. Eu acho que é ligado a isso. A dificuldade, talvez, a distância, o cara tem que fazer mais, tem que ser mais, porque... E a gente prospecta, né? Sei lá, você fala do eixo, você vê de longe, você fala, parece mais fácil. Mas não é. Mas vocês vêm com uma coisa a mais ali, de ter que provar mais, parece, né? A gente nem tem noção de como é ser. E eu lembro do sentimento, assim, de chegar em São Paulo. O primeiro show do Fafoamassa foi uma história muito doida que eu nunca tive com nenhuma banda. Foi um começo muito meteórico, assim. Porque o primeiro show da gente foi aqui em São Paulo pra participar de uma seletiva pra tocar no planeta Terra. Então, vamos voltar. E aí, Ali, quando nasce Far From Alaska, e eu quero saber também do nome, você já deve ter respondido isso várias vezes, né? É de boa. Mas é legal saber, eu quero saber. Lá acontece uma coisa muito massa, porque como numa cidade tão grande, sei lá, tem 50 roqueiros, a gente fazia um monte de banda entre si. Ah, que legal. Então, isso rolava muito. E aí, não importa o... Ah, você toca metal, você só toca metal. Eu tocava hardcore, mas eu tocava no Camarones, que na época a gente tocava umas trilhas de filme, de desenho. E aí, eu tocava também numa banda de metal com um amigo meu, Macaco. E eu tocava numa banda com o Dudu, meio alternativa. E aí, tipo, isso acontece muito. Uma pessoa lá tem 10 bandas de várias coisas. Mas sempre guitarra? Sempre guitarra. Tá. Mas porque eu só toco guitarra. Mas a Cris, por exemplo, da banda, ela toca guitarra, bateria, baixo, canta. Ah, então, legal. Então, ela também participava de outras bandas fazendo outras coisas. Aham, legal. E aí, o Far From Alaska foi só o resultado de uma dessas junções aleatórias que Natal proporcionava. Só que deu muito certo. Tá, e qual era a formação original? A primeira... A formação original era eu, Lauro e Dudu, Cris e Emily. E aí, vale falar que Cris e Emily tocavam juntas no Tama e Gadelha. E a Emily tocava bateria. E ela foi cantar no Papo Malasca. A Cris tocava guitarra no Tama e Gadelha. E aí, foi tocar synth. Hoje em dia, ela toca synth, lap chill, pad. Caramba, que legal. Baixo. E a autora? Sempre pensando no autoral, fazia cover? Como você falou, você fazia música de desenho, cover? Não. E daí... Lá em Natal, autoral... O autoral, né? Essa nordeste tem muito isso. Norte e nordeste tem muito isso. Até a banda que eu falei de fazer... Eram versões... É o Camarones Orquestra Guitarrística. A gente fazia versões de músicas que eram instrumental, três guitarras. E aí, a gente fazia essas versões. Mas quase não existia banda cover. Nessa época, principalmente, é só banda autoral. E era massa, porque a galera ia para os shows, comprava camiseta, curtia, cantava as músicas. É como se rolasse um outro mundo ali, que a galera ia para os shows. Eu vou pegando uns detalhes. Você falou de comprar camiseta. Quem era o cara? Você era o cara? Quem fazia a camiseta, por exemplo? Quem que era o... Tinha um principal, assim, do... Além de ser músico, eu precisei também de outra profissão, porque é punk, né? Fiquem atentos, galera. Ali vem uma bomba, aí vem um corte aí. Eu sou designer também. Então, eu tenho esse outro lado. Sempre tudo meio contra da identidade visual das coisas. Sempre tive à frente. Mas líder da banda também, assim, Rafa, ou não? Eu não gosto de ser líder, sabia? Não gosto de ser o Power Ranger vermelho. Se eu sou mais ser o blog do líder, eu acho mais legal. Mas isso não acontece automaticamente, assim, com alguém? Eles reportam para você, assim, sei lá? Como é que vocês dividem isso? É que mudou muito a banda agora. Você até me falou aqui no OV, eu quero saber também, mas... Éramos cinco e agora somos três. Mudou bastante de nada. Mas ali, vamos voltar. Volta ali. Tá, aí voltando lá para as camisetas. Cara, era uma coisa muito de coletivo. Acho que quem viveu hardcore sabe, assim. De, ah, o cara faz a arte, faz a camiseta. Era muito do it yourself. Mesmo assim, sempre teve essa... E até falei, há pouco tempo atrás, eu lembrei, eu falei fora do eixo, que existia o fora do eixo, também foi uma parada importante. Olha, eu que falei. É, para conectar. Desculpa, eu que falei fora do eixo. Volta aí que vocês vão ver. É, é verdade. Mas o fora do eixo... Desculpa, não quero te... Não, não. É que às vezes eu eixo o saco, mas vai lá. O fora do eixo se viu, acho, muito para conectar o Brasil. Não sei se a galera conheceu na época, que o movimento que começou lá em Cuiabá e tudo mais. E realmente interligou todas as pessoas. E aí essa vibe de coletivo, é uma vibe que já existia na cena, na música. E aí o fora do eixo se viu muito para conectar todo o Brasil inteiro, assim. Depois teve umas coisas políticas, depois foi para um lado mais ou menos, assim. Mas no começo foi bom para conectar. E era muito essa vibe de cada um faz o que sabe, vai fazendo, vai juntando. Legal. E aí o nome? Aí você não falou do nome. Perguntei aí... O nome? Para não passar em batido, quero saber. O nome, a gente tem um lance que... Duas perguntas. O nome e o negócio do inglês, você mandou uma frasezinha em inglês aí, de onde veio. Você fala, daí dá uma geral aí. Tá, primeiro o nome. O cinco do Fafa Malasca, na época, que montou, eram completamente diferentes. Muito, assim, muito. Eu tocava radicória, né? As meninas gostam muito de pop e tudo mais. E aí a gente era muito diferente na banda. E precisava de um nome. E nunca tinha um nome que batia. E aí, como eu falei, o primeiro show foi na seletiva do concurso. E a gente ganhou e tocou no Planeta da Terra, logo o segundo show. E aí a gente precisava do nome para escrever a parada. É, eu sei. Nunca tem nome. A gente estava compondo há um tempo e não tinha nome. E aí a gente teve alguns nomes provisórios. Mas sempre tinha... A gente tem uma regra na banda que é o eu morro. Se alguém falar que morre por uma coisa, a gente não faz. E você tem que usar, assim, com passimônio. Você não pode morrer por tudo. Você tem, assim, um homo, assim, por ano. E aí o nome... Animal. Quando, às vezes, quatro gostavam, a pessoa... Porra, esse nome... Eu morro. Não rola. E aí... O Fá For Uma Alasca foi um dos que, inclusive, eu era um... Eu não gostava tanto, mas hoje em dia eu gosto bastante. Mas lembra quem falou? Lembro. O Lauro, que era o batera, chegou com a palavra Alasca. Queria que fosse alguma coisa com Alasca. Ele gostava da sonoridade apenas. Mas Alasca não rola. Você botar no Google vai aparecer tudo, menos a banda. E a Emily levou pra casa e pediu pra mãe dela. A mãe dela fez uma lista com um monte de nomes, assim. Ah, longe do Alasca. Barato. Alasca é de Alasca. Isso é legal essas histórias. Alasca aqui, Alasca... E aí tinha lá o longe do Alasca. E aí a Emily trouxe. Foi a mãe dela aqui. Obrigado, mãe da Emily. É, mãe da Emily. E aí ficou. Foi a formalasca. E eu lembro que eu não gostava porque me lembrava um pouco o nome de umas bandas emo. Que eu, pô, não quero isso. Que era o From First to Last, From Alton to Ash. Essas coisas de preposição, assim. E aí eu não pirava. Mas aí depois eu pirei. É engraçado. Você concorda que nome depois que pega que tem sentido, né? Exatamente. Porque se a gente... Eu sempre uso paralama de sucesso, cara. Sim. Eu queria tanto saber quem foi o cara que falou esse primeiro e como é que concordaram. E hoje soa tão natural pra nós, assim. Mas você pega paralama, você pensa num carro. Toda vez eu imagino um paralama de um carro. E várias outras, né? Mas você concorda que é assim também? Depois que pega, você começa a falar, repete, repete, repete. Cara, eu acho que nome é uma parada que, tipo... Tem três jeitos, assim. Ou ele vai te ajudar muito, quando é um nome muito bom. Ou ele vai te destruir porque você é muito ruim. Te fuder muito. Te fuder muito. E tem o resto. Que pode ser qualquer coisa e depois pega e rola. É, depois que pega e rola. E eu trampo com design, publicidade e tudo mais. E aí sempre tem esse lance de criar marca, criar coisa e vem um negócio novo. E aí esse lance do nome... Cara, o nome pode ser qualquer coisa. É, concordo. É só não ser um nome muito ruim. Então, mas... Mas aí, não vou perder tempo nisso. Mas o nome ruim não é relativo, cara. Porque eu ficamos... É, porque depois pode ser bom também. Por isso que eu falei do paralamas, né? Putz, eu acho o nome ruim, mas é bom pra caramba, entendeu? É ruim talvez quando você ouve a primeira vez. E vários outros, né? Bom... E aí faltou o lance do inglês que... É, e do inglês, ótimo. Como eu falei, lá a gente faz música do jeito... Inclusive, lá tem muita banda em inglês. Assim, é muito doido. Porque é isso que eu falei. A gente não monta banda pensando em fazer sucesso mundial aqui, ou sei lá. A galera faz do jeito que gosta. E, por incrível que pareça, lá a gente curte muito banda em inglês. Consome, canta. Não sei... Pode ter a ver também por influência de... Teve muito americano lá em Natal. Inclusive, a gente fala bastante boy. Fala umas coisas assim. A gente gosta do que vem de fora. Tem essa coisa cultural de... Que pode ser uma explicação. Mas lá a galera curte inglês. E tem muita banda em inglês. Sim. Mas você estudou inglês? Você fez curso? Eu sou o que fala pior na banda. A galera fala melhor. Mas a gente fala. Se comunica. Inclusive, o segundo disco que a gente foi lá fazer nos Estados Unidos com a Sylvia Messi. Olha que legal. Que lugar? Os Estados Unidos? Foi em Ashland. No Oregon. Muito vizinho ali da Califórnia. Ah, mas diferente assim, né? Mas é porque ela era uma pessoa que morava na Califórnia e tudo mais, mas teve algumas coisas lá. E ela comprou uma igreja, na verdade. Nessa cidadezinha pequenininha. É. E montou o estúdio lá. E a galera vai lá pra gravar com ela por causa dela. Caramba, que legal. Não porque existe uma coisa lá assim. Então, eu vou... Pra gente fazer a cronologia aqui, né? Aí, e sua vinda pra sampa da banda? Qual foi o ideal? Aconteceu o primeiro lá em Natal? No Norte e Nordeste? Ou... A ideia foi estratégica de vir pro eixo, como a gente falou? Como eu tava falando, foi um começo muito doideira que a gente nunca viveu. A Emily... A primeira banda que ela canta na vida é o Fofo Malasco. Porque ela sempre foi baterista. Então, o primeiro show da vida dela foi essa seletiva do concurso. Caramba. E aí, a gente ganhou. E aí, o segundo show da vida dela foi no Planeta Terra. No Festival Os Aços. E aí, a partir desse show, foi muito louco. Porque nesse show, a gente conheceu a Sheila Imensa do Garbage. Que pirou, ouviu, postou a gente no Facebook, no Twitter. Indicou, elogiou. A gente teve essa coisa. Aí, ganhamos o primeiro videoclipe. A gente desceu do palco. Já foi convidado pra dois festivais. Putz, que legal. E aí, foi uma bola de neve brutal. E aí, a gente... É muito doido, porque quando a gente foi tocar no Planeta Terra, a gente só tinha quatro músicas. Porque eram as quatro músicas que a gente tinha feito. E aí, o show da gente foi as quatro músicas e é isso. E aí, a gente desceu do palco e já ia tocar no Bananada depois de, sei lá, um mês. E a gente teve que virar uma banda muito rápido. Tem um set ali de oito, dez músicas que eu ia tocar no festival. Até a necessidade fez a banda. Foi, tipo, muito, muito rápido. E aí, uma coisa foi lavando a outra. E aí, foi doideira demais. Então, esse começo foi... Tá, aí a vinda pra Sampa... E aí, a gente começou a tocar bastante. E a gente sempre foi uma banda muito de tocar em festival. Muito assim, galera. A gente foi uma banda do ao vivo. Porque, sei lá, acho que a gente treinava no campinho lá, sem sapato. Sei, sei. Sem estrutura. Porque não tinha estrutura. Não era tão legal no Nordeste. De verdade, sim. Sim, sim. É legal você falar isso também. Hoje em dia... Bacana você falar isso. A internet, sei lá, ajudou a... Cara, eu lembro que eu toquei no Gibson muito depois. Sim. Eu não conheço tantos amps hoje em dia, porque lá não tinha tantos amps. A minha vida era os Stunner, o Meteoro, e era isso mesmo. Sim. E é isso. Não tinha outra... E aí, hoje que eu tô tendo a oportunidade mais de conhecer outras coisas, porque... E aí, acho que talvez por isso que eu sou um cara muito de uma guitarra só, de um amp, porque eu curti, acho que meu som, eu gosto muito daquilo. Lá não tinha tanta estrutura. As bandas que iam pra lá, pra pedir um backline, sofria. Tinha que alugar. Uma empresa só tinha. Se você pedisse uma coisa simples, antigamente, sei lá. Se você pedisse um Marshall X, um Fenetuin, sabe? Uma empresa tinha, e aí tinha que alugar dessa galera. Porque não tinha tanta coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia já existe tudo lá. Você pode ir pra lá, você pedir, vai ter. Mas antes não tinha. E há pouco tempo atrás... Nossa, eu tô aqui naquele teatro Riachuelo, lá, incrível. Muito massa. No shopping, né? É, no shopping. Incrível, assim. Aliás, vários lugares lá. Não, hoje a gente tem estrutura. Mas antes... E a gente tá falando de pouco tempo atrás. Uns 20 anos atrás, né? Não tinha direito. E imagino que a geração passada... Piora ainda. Quanto mais volta, piora. E aí, eu não sei porque que eu tava falando disso. É, você tava falando da vinda de Sampa. Daí você falou da estrutura. De nunca tinha tocado num amplo, na guitarra também. Você comentou da... Aí, o que eu ia falar, na verdade, era que... Foi logística, na verdade. Porque a gente tocava muito festival. Ah, tá. Saí daqui, o trampolim pros lugares. Exatamente. Uma base aqui. Lá, a gente era uma banda de 5 pessoas, imagina. No mínimo, já morria ali uns 5, 6, 7 mil reais só de passagem de avião. E aí, festival nunca pagou tão bem. Então, a gente praticamente tinha que botar o grano pra poder viajar, pra tocar nos cantos. E a gente demorou até. Então, boa pergunta. E como é que era a administração disso daí, da banda? Pra quando vocês começaram a se estruturar, a ficar um pouco mais conhecido? Alguém tinha um caixa? Como é que foi a organização disso, ou não? É muito doido, porque aqui a gente vê essa estrutura, viveu e aprendeu vivendo aqui, né? Mas a gente não sabia de nada. A gente não tinha noção nenhuma. Esse primeiro concurso que eu te falei, eu esqueci de falar que a gente já assinou com a DEC. Então, também já foi um passe... Cara, eu não sei o que é assinar com o gravador. Eu não sabia de nada de direito autoral. Eu não sabia de fonograma, de SRC, o que era. A gente realmente não sabia. A gente vivia ali no underground. Não dava medo de falar cagada? A gente ouve muitas histórias de assinei, me ferrei. Dava, mas a gente não sabia. A gente, tipo, pro que a gente era, o que a gente... Vamos nessa. Vamos aí, vamos abraçar. E a gente aprendeu muito vivendo. Então, tudo foi muito novo. A gente não sabia de nada. O antigo baixista Dudu, ele que tinha um perfil mais, assim, de administrador, ele ficava um pouco mais à frente. É, legal. E a gente era muito os moleques que só tocava mesmo. Mas ele que tinha esse papel mais, assim. E daí, a vinda pra São Paulo. E a vinda pra São Paulo. Mas do caralho, porque tem muito assunto, tá vendo? É a vinda do Sul. Cara, e aí, é isso. Principalmente logística foi o motivo, porque era muito caro na cidade turística. Então, mas daí vocês vieram... E aí a gente veio, a banda de 2012... A minha pergunta é sempre a mais humana, assim. Mas daí, como é que foi chegar e já... Você já tinha vindo pra Sampa? A galera já tinha vindo? Antes disso, a gente já tinha tocado bastante pelo Brasil todo. Porque a gente só chegou em 2015. Então, foram uns dois anos e pouquinho de show, ainda morando em Natal, né? E, cara... Fazia parte de um sonho, mais ou menos, assim. Diante de todo mundo, porque a gente queria viver disso, morar em São Paulo. Então, aí você... Eu vou também... Eu vou te interrompendo. Aí, no começo, vocês não tinham o sonho de ficar conhecidos, não. Eu percebi que era um negócio de amor ali dentro, ali na cena. Mas e aí? Que teve algum momento de você... Agora vocês estão prospectando uma coisa maior, assim. O negócio dos festivais. Aí, vinda pra Sampa. A banda estruturada, o nome... As pessoas te reconhecendo. Teve um... Agora, qual é a prospecção, assim, do... Teve algum momento de você... Caramba, a gente tá foda, sabe? A gente tá conhecido. A gente tá voando. Eu não sei se rolou esse clique. Porque a gente vive muito o presente. Sim. E, tipo... Mas vocês comentam entre vocês, assim? Caramba, que legal, assim. Sim, com certeza. E quando rolam coisas massas, tipo, tocar no Lollapalooza. Putz, isso deve ser muito foda. Tocar na primeira vez na gringa. Tocar no Salve by Selfies. Tocar no... Tudo isso são marcos, mas acho que a gente só percebe depois. É, né? Porque na hora que tá na... Tá ali no calor da coisa, né? Acho que nunca teve esse momento de parar e... É, então. Mas agora teve... A gente até comentou em off que é a pandemia. Sim. Acho que todo mundo parou pra pensar em um monte de coisa. Não tinha nem como, né? Exatamente. Mas a gente sempre foi uma banda muito do ao vivo e de sair fazendo. E é isso aí. E tem um lance que... Eu não sei se... Acho que por a gente ser do Nordeste e ter... Tem um valor especial, né? Tem. E a gente também não... Não se coloca muito nesse lugar de famoso e de sei lá o quê. Apesar de muita gente conhece e gosta e tudo mais. Mas a gente é... É nós. Vamos nessa. Vamos tirar um som. Vamos... A gente sempre teve essa vibe... De... Sussa, né? Tranquilo. Sussa. Eu vou seguir aqui minhas perguntas. Acabei não fazendo nenhuma. Isso que é bom, cara. Mas legal demais. Depois tem um bate-bola que a gente vai fazer daqui a pouco. É o Conheiras e Sembeiras. O rock morreu, cara? Porque a gente mais escuta isso. Ah, não tem mais rock, né? A gente não vê mais na cena. Não vê mais na TV. Sei lá. As mídias. E aí? O que você fala sobre isso aí? Eu falo que não morreu. Mas, por outro lado, assim... A gente tem que concordar que rocker é chato. Foi mal. Mas é chato, assim... Eu falo o estereótipo. Porque é o conservador. Ele é muito fechado. Não pode isso. Não pode aquilo. Não pode ouvir Paulo Vittar. Não pode ouvir Rihanna. Não pode... Sim, sim. É, isso daí. E isso é muito chato. Eu acho que hoje... Isso não conversa com... Acho que todo segmento é um pouco assim. Cara, e não... Todo segmento. Isso não conversa com o lance hoje, velho. O lance hoje é a aceitação. Do jeito que você é. Fazer o que você quer. Ouvir o que você quer. É inclusiva a parada. E o rock tem essa vibe de não ser tão inclusivo. Sim, concordo. O jazz também é assim. Não sei onde eles ganham com isso. Hoje, mais do que nunca, não é bem-vindo. E aí o moleque que vai começar, se interessa por música, às vezes ele não quer pegar uma guitarra. Ele quer aprender a fazer um beat no computador. Sim. Porque... As ferramentas mudaram, né, cara? É, então... Tipo, é mais por causa disso. Só que não tem como a gente falar como eu morreu, porque tem um monte de banda lançando coisas muito foda. Eu até acho que é uma pergunta meio boba, mas assim... Mas é cíclico. É, falam muito isso. Só que acho que faz parte dessa coisa invisível. Talvez um novo rock, assim, uma nova... Já já volta de um outro... E, na verdade, tá até voltando. Tem um monte de banda de pop punk, de emo, ficando gigante hoje em dia, que é muito doido isso. É, o que me impressiona, você falou de festivais, quando eu vejo festivais rolando, e os nichos, né? Você vê... Puta, é uma banda que eu nunca ouvi falar e tem uma galera, né? Aí você vê... Isso é internet, eu acho, né? Cria esses nichos aí, eu acho legal pra caramba. Vocês são meio frutos disso já também. E é uma parada que é muito massa, porque democratizou o lance do YouTube. É, você vai procurar o que você quer. O lance de você mesmo se gravar e fazer. O cara na perifa do Rio vai lá, faz um... Tem a vitrine dele. Que é, tipo, posta no YouTube e amanhã, uma semana tem um bilhão, dois bilhões, três bilhões de views. Isso é bizarro. É. Isso é muito foda, muito massa, porque deu voz à galera que não tinha oportunidade. Porque antes pra você gravar uma música, gravar um disco, você precisava de muita grana, ir pro estúdio, muito foda. Isso. Hoje em dia, não. Isso é doideira. Mas ao mesmo tempo que dá visibilidade, também é muita gente lançando muita coisa. É. É. Fica muita coisa. Eu falo que antigamente, a impressão que eu tenho, que a gente tinha mais controle das coisas, hoje tá meio descontrolado. Eu até, não que me preocupe, mas eu penso assim, um cara quer ter aula, ou quer ter, né? Se você não explica qual a cronologia, que nem você falou, nos anos 2000, você viu toda aquela cena rolando em real time. Eu vivi, né? Se o cara nasce hoje, pra você explicar o que foi Raimundos, que nem você citou algumas bandas, você falou The Curie, o cara, não sei como é que você vai botar essa importância pra ele e explicar tudo na cronologia. Então, acho que pra mim, na minha opinião, você chega um pouco meio bagunçado. E mesmo porque, não era todo mundo que tinha essa voz. Mas por outro lado, talvez, não sei se eu tô sendo muito claro, tem esse lado democrático, que o cara faz a própria vitrine, isso vale pra todo mundo. Sim. E a crítica que eu faço é que deu voz pro cara inteligente, pro imbecil. E a gente tem que conviver com isso, com todo mundo com voz, né? Exatamente. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. Sempre tem, né? Às vezes, o lance do The Curie, por exemplo, a pessoa pode não ter acesso e não conhecer direito como foi, mas ao mesmo tempo, se ela quiser, ela pode ser especialista. Isso, isso, exatamente. Ela pode viver tudo. Ou de uma banda que esteja na ativa hoje, assim, de, tipo, acompanhar a vida, saber o que a pessoa tomou com o pé da manhã. Então, tipo, isso muda a relação de pai pra filho, de estudante com professor. Nossa. Porque hoje é muito mais... Antes, a pessoa te passava um conhecimento. Hoje em dia, se você quiser, você pode ter o mesmo conhecimento que a outra pessoa. Então, as relações são muito mais horizontais mesmo. É. E é isso que mudou o mundo, velho. Caramba, que legal. Interessante. É um assunto muito, muito intrigante, assim. Mas vamos lá. Continuar aqui. Bom, das mandas nacionais, Rafa, quero saber, assim, agora de ser humano, quais as que você já tocou, que você falou, cara, não acredito. Quem que você conheceu, né? De repente, as bandas que você citou, você podia citar mais até? Teve um dia que ficou, que foi uma história, assim, que eu sou... Como eu cresci nessa época, que é Raimundo, Charlie Brown, não sei o quê. O Charlie Brown foi uma banda que eu ouvi muito. Bastante, assim. Eu lembro, eu aprendendo a tocar violão, aprendendo a tocar muitas músicas do Charlie Brown. E aí, hoje em dia, eu ter o WhatsApp do Marcão e falar... Putz, que legal. O Marcão é gente boa demais. É, muito. E a gente tocou no especial do Charlie Brown Jr., lá no Espaço das Américas. Eu toquei com eles só por uma noite. Foi animal, assim. O momento que eu lembro, pô, o moleque lá de 2000, 2001, de 10, 11, 12 anos de idade, ia ficar muito feliz em saber que um dia ia tocar com o Charlie Brown, né? E até mesmo, sei lá, CPM 22, foi outra banda que eu ouvi bastante também. Ah, legal demais. Molequinho. E aí, hoje, a gente divide pau com o festival, conheço a galera toda. Isso é muito doido, é muito massa. Ah, imagino. E você não pegou champignon nem chorão? Eu já vi show deles, porque eu gostava da banda, mas esse tribunal... Lá em Natal, quando eles foram lá? Sim, eles iam pra Natal bastante, na verdade. Mas esse show, não, já foi agora, há dois, três anos atrás. Legal, legal. Seguindo aqui, você falou, tem alguma banda nova que você quer destacar? Rafa, que eu até coloquei isso aqui pra não esquecer, você falou de várias da... Sim, de Natal, né? Então, eu vou tentar fazer uma outra pergunta. Cara, pra que você para pra ouvir música, Rafa, assim, de parar mesmo? Existe esse momento de você sentar e falar que eu quero ouvir um som? Ou no carro? Onde que você ouve música? O que você ouve, assim? Eu sou um cara que eu queria, na verdade, ouvir mais música. Sim. Eu gosto muito de tocar, de inventar, de mexer em pedal e criar coisa. Eu sou muito mais disso. Vamos falar dos pedais no próximo. Eu gosto, eu queria ouvir mais música. Mas mesmo assim, escuto música lá, não tenho como falar que não escuto música. Sim, mas o que? Eu gosto muito de ouvir música aleatória. Um rádio, o que quer que seja. Eu gosto disso ou... Ouvir o rádio, é legal a rádio ficar ouvindo. Ou de verdade, tipo, saiu um disco de uma banda tal que eu quero ouvir e aí eu vou sentar, botar um fonão bom e ouvir o álbum daquela banda. Eu escuto música só desses dois jeitos. Ou eu tô muito... Eu tenho muita pergunta, cara. Muito concentrado e vou ouvir o disco ou eu quero ouvir qualquer coisa. Então, mas é legal, você falou álbum. E agora? O que que... Um álbum? Ele não tem mais álbum. Como é que é isso, cara? Eu odeio hoje em dia. Não é, então? Eu sabia que você... Porque, velho, sei lá, aparece Dua Lipa. Aí eu quero conhecer a Dua Lipa. A Dua Lipa tem álbum, tá? Mas... Sim. Quando apareceu uns tempos atrás, é, pô, vou conhecer a Dua Lipa. Aí eu entro no Spotify dela e aí é um monte de single. Eu não sei o tempo pra onde começar. Pois é, pois é. Eu gosto de conhecer a banda assim. Eu gosto de conhecer a banda de ouvir o álbum, o último álbum dela, de ouvir o primeiro. E aí eu gosto de conhecer a banda assim. Hoje eu fico perdidaço. Eu não gosto da ideia de single. E aí... Ficha técnica também, né? Eu entendo o porquê. Eu sei que hoje em dia, até o último disco da gente, a gente fez crowdfunding, precisou lançar inteiro. É pior, estrategicamente. Quantas músicas? Foram 12 músicas. E aí, tipo, pô, a gente podia ter trampado os singles e é muito mais número, muito mais... E a gente precisou lançar todo. Eu sei que é pior estrategicamente, mas eu não gosto. E a banda compartilha do mesmo pensamento, assim? Compartilha também, eu acho. Não sei. É, porque é muito louco. Por isso que eu perguntei. Porque lançar álbum, né? Eu também sou mais velho que você, então também eu adorava pegar. Eu sei que é meio nostálgico falar isso, meio chato até. Mas pra galera que não sabe, tipo, o primeiro era o disco, né? Que você abriu em carte. Era muito especial. A arte, você gosta disso? Você falou que você faz arte. Pô, tá uma arte gigante num discão. Aí você pega, você vê o nome dos muas, a gente que toca, quer saber quem gravou. Quem gravou. E tudo, onde foi. Inclusive despertava sonhos na gente, né? De, cara, um dia eu quero entrar nesse estúdio, pôr esse músico aqui. Caramba, esse guitarrista aqui, eu já vi no disco do tal. Então isso acabou muito, né? Você deixa diminuir a arte e agora MP3. Eu até acho feio, às vezes eu vou ver uns caras tocar, vendo, eu nunca fiz isso, assim, particularmente, vendo MP3. Mas a galera pergunta, ah, não tem MP3? Porque é de ouvir no carro, né? Enfim, mas legal você falar isso daí, que vocês preservam. Capa do álbum, quem fez o quê? Até rola um... Muito artista, né? Que hoje em dia é muito, tipo, não tem, né? Quem fez o quê, como... É, agora tem o clipe, né? Também que empurra, mas não é a mesma coisa, mas é diferente, né? É foda, porque virou uma coisa meio que obrigatória ter, mas ao mesmo tempo vale gastar uma grana. É muito doido isso. É, então, e o que você acha daqui pra frente? Qual a tua... Você tem uma visão, assim, do... O que você acha que vai virar? Hoje tem MP3. Você acha que isso volta? Tem uns amigos meus que falam que isso volta, que é cíclico, que o orgânico, sabe? A coisa do... Eu acho que as coisas são cíclicas, mas, assim, eu não sei pra onde que evolui. Eu acho que vai evoluir pra uma coisa que a gente não sabe ainda. Mas você considera a evolução uma mudança? Porque, às vezes, a palavra evoluir significa que tá melhorando, né? Mas é que é difícil, né? Como a gente falou no meio do papo, que uma criança que nasce hoje, tudo aquilo já passou. Como é que você integrar ela, tudo aquilo, mostrar toda essa história, né? É difícil contar uma história, né? Eu acho que não volta o lance de você botar... De ser o jeito padrão de as pessoas vir mostrando vinil. Não tem como, né? Não tem como. Nem tem as ferramentas mais, né? Não, claro que vai existir, uma galera curte, é muito foda. Sim, que preserva. Massa. Mas eu acho que vai pra uns outros lugares com a qualidade, assim... Hoje, esse lance do analógico e digital é muito doido, porque a gente viveu analógico, sabe? Gosta, a massa, mas aí o digital tá evoluindo tanto pra um negócio muito hi-fi, assim, tipo, que você não tem como... É, não tem volta. Inclusive, quando você padroniza pra um rádio, por exemplo, se você evolui uma música de um jeito, tem que ser meio padrão pra poder fazer o mix ali do rádio. Eu acho que vai evoluir pra um negócio muito foda, absurdo, assim, uma tecnologia mais, assim, do que... E aí vai existir o analógico foda sempre. Eu sou fã de synth, eu sou fã dessas coisas, assim, também, mas acho que vai pra outro canto. Vou voltar na pergunta que a gente falou das... Eu mudei um pouco no lance dos teus fãs, né? Dos teus fãs não, das bandas que você curte, que você tocou, você falou Charlie Brown, tal, e o CPM, né? E, assim, é bom falar, tipo, eu ouvia isso bastante. Hoje em dia eu escuto outras coisas. A gente tá muito no Charlie Brown CPM. Não, não, é que eu... É, legal, mas... E aí as bandas novas aí? Fala umas bandas pra galera se ligar aí, vai. Ó, dicas do Rafa aí. Tenho vontade de abrir o Spotify aqui. Tem... Eu ia falar... Eu ia falar... Quando você me perguntou isso, me veio uma banda na cabeça. Isso que eu quero. Aqui veio na cabeça. Que eu gosto muito, mas eles acabaram, né? E é foda. E é daqui de São Paulo, chama Ink. Ink. Eu sou muito, muito... Eu gostava pra caramba do som deles. Conheceu os caras e tudo assim? Sim, eram brothers, a gente convivia junto. E aí era assim que... O Sté, inclusive, é um cara que eu acho muito massa. Um dos guitarristas mais interessantes que eu acho. O Sté... Depois de mim? Feitiço. É, depois de você. Obrigado. Ele tem sua vibe também, né? No alemão, assim, alemão. Grandão. Aí, eu gostava muito do Ink. Mas, pô, essas perguntas agora sempre pegam a gente de... Não, mas normal, normal. Mas o Ink veio na minha cabeça, só que eles acabaram. Mas tem muita banda, muita banda... E quer dar uma moral pra alguma de amigo, assim, que você fala... Puta, eu ouve... Galera, ouve isso daqui. Tem alguma que você lembra aí? Hã? Ah, o Vinícius tá ali nos bastidores dando dicas. Cara... Soprando. É... Posso falar da banda de meus amigos que acabou de acabar o Black Days, agora tá fazendo o Love. Sabe que... Eu posso pegar o Spotify? Lógico, é que você pode tudo. Vou até dar uma saída. Tem tanta banda legal aqui, velho. Agora, o lance que... Eu escuto muita banda mais banda de fora do Brasil e a banda dos Brothers. É, eu queria mais pra você dar uma moral, porque eu acho que sempre é bom, né? Você falar, de repente... E... Eu vejo... E, de repente, a galera descobrir uma coisa que não vai achar-se por conta, assim. Você já encurtar o caminho de uma coisa legal que você fala... Putz... Ô, Rafa, enquanto você procura aí, fala nas tuas influências. Essas bandas todas que você falou pra mim são as suas influências, inspirações. Você acha diferente de influência e inspiração, assim? Eu acho. Às vezes te influencia musicalmente, mas não te... Tem coisas que só inspiram, assim. Cara, tem uma coisa que eu falo que é muito real, é o lance do ouvir rádio no carro. Se eu tiver... Se tocar um axé, se tocar um pop, pra mim, é muito mais inspirador pra criar pro Fá Formulasco do que ouvir Dead Weather, Bridge Against the Machine, sei lá, umas coisas que a galera... Que é mais perto do que você faz, de repente. Eu não gosto, inclusive. Entendi, entendi. Por isso que foi a minha pergunta, porque às vezes inspiração não quer dizer influência, né? De jeito nenhum. Uma coisa que te inspire. E o que mais? E fora musical, o que que te inspira? Você nasceu em praia. Sim. E aí, o que que te inspira fora? Você consegue me traduzir alguma coisa, assim? Que você fala, puta, eu gosto de fazer isso que é foda. Tomar um vinho no... Sabe? Com a minha mina, você... Eu gosto muito de pedal, é doido. Então... Aê, cheguei onde eu queria. Guitarristas de plantão. Mas, cara, de onde vem? Mas praia é um negócio que me faz falta. O mar me faz falta. Eu ia te perguntar isso. Você vindo pra Sampa, acaba isso? Puta, que merda. E você vai pra praia aqui em Sampa também ou não? Cara, acredita que aqui em Sampa eu quase... Eu fui pra praia aqui duas vezes. Vou levar o Rafa pra praia. Tá fudido. Marcado. Marcado. Vamos levar. Preciso, porque... Agora tem uma coisa que é foda que o mar é muito gelado, cara. Lá eu tô, tipo... Não, mas no Rio é bem mais. São Paulo ainda não é tanto. Rio é... Já foi no mar no Rio? Já. Nossa, Rio é absurdo. Não sei. Mas é porque é Natal, cara. É, eu sei, eu sei. Eu surfei em Ponta Negra. Eu surfei. Foi muito legal. Ponta Negra, Tabatinga. Tabatinga. Ipa, Baia Formosa. Eu nunca fui em Baia Formosa. Temos o Ítalo. Eu conheci ali as Baia Formosa através do Ítalo, né? Que massa. É, esses caras divulgam esses lugares. Baia Formosa é, tipo, a praia que meu pai curte. Eu acho que eu morei lá quando eu era pequenininho, um bebezinho, assim. Tipo, é uma praia que meu pai gosta bastante. A gente sempre foi... É, puta, a praia é demais, né, cara? E aí lá tem os picos lá, o Pontal, o Picão, só direito, fundo de pedra. Olha, vocês não estão entendendo direito. Vocês não sabem. Vocês são como falam idiota de um amigo meu. Vocês são caras de shopping, né? É, mas... Idiota. É isso aí, né? São escolhas. Rafa, enfim. Ah, vai mostrar alguma banda que você quer falar aí? Pô, eu esqueci. Só pra gente não... É, mas é isso que é legal, cara. Eu vou falar de... O Vinícius tá assoprando algumas coisas, ele quer que você fale, ele tá puxando, ele tá querendo pegar alguma mina de alguma banda que ele quer que você fale. Ah, parece... É foda. O Fresno é grande, né? Mas eu ia falar do Fresno porque o Lucas, ele, inclusive, tá produzindo umas músicas. O Lucas é gente boa também. É, as músicas do disco novo da gente, do Papo Malasco. Ah, é? Sim. Então, boa pergunta aí. Puta, não tem fim o nosso papo aqui, isso que é legal. O negócio de vocês escolheram o Lucas pra produzir ou eles conheceram você? E como é que é isso? Você fala, Lucas, produz a gente aí? Não, é... Cara, é uma coisa que às vezes não tem explicação, né? Só vai indo. É... O Batera saiu da banda também, eu falei que era... É, são sem Batera. Quero saber isso no final. E agora somos três. Saiu o Baixista e saiu o Batera. Quando saiu o Baixista, a gente ficou só nós quatro, que aí foi o lance de eu assumir o Batera. Mas é muita liberdade, porque é uma banda de rock sem Batera, né? É, então, a galera vai ficar puta com a gente. Foda-se você brincando. mas é porque a gente tem que fazer só que gosta, velho. E aí, tipo, esse amor pelo pop que as meninas têm desde sempre, acho que vai ser mais massa agora, acho que o show vai ser mais pesado, vai ser mais doido. Puta que eu adoro pop também. E a gente tá indo pro eletrônico sim, só que do nosso jeito. Legal, legal. Tudo bem, falamos isso depois, vai. Eu tenho aqui um quadro que chama-se Com Eiras e Sem Beiras. Roda a vinheta. Não tem vinheta, nunca tem, os caras não fazem, é uma merda. Mas é um bate-bola, Rafa, que eu bolei isso pelo Instagram, a gente fazia um papo, mas assim, é uma ou outra, não tem titube. Se você achar que alguma coisa eu posso interceder aqui, ou seja, né, pra conhecer você como um artista e também pessoal, tá? Tem umas coisas, perguntas pessoais aqui. Vamos lá, escolhe um ou outro, tá? Não vale dois. Strato, Tele ou Les Paul? Tem que falar uma. Cadê a SG, pô? Putz. Não, dessas daqui, beleza. Eu já escolhi o SG, mas eu não tenho aqui. Não, então, mas vou de Les Paul, apesar de... Não tenho apesar. Tá. Strato, Tele ou Les Paul? Les Paul, a não ser que eu fale que tenha... Vai, você vai pro Sala e Les Paul? Les Paul. Les Paul, boa. 0-9, 0-10 ou 0-11? 0-11. 0-11? Sério? Sim, claro. Sem dúvida. Caralho, que legal. Violão de aço ou violão de nylon? Putz, nylon, reguinho na praia. É mesmo? Reguinho na praia. Boa, aquela rodinha da fogueira. Boa, iPhone ou Android? iPhone. iPhone, sempre? Eu já tive Android e tal, mas tem uma coisa que é... Pô, é foda. Foda, né? O áudio, que você gravar um ensaio... Olha, amigos do Android, pô, larga essa porra, cara. Larga isso. Não, não sei... Sim, larga essa porra. Tem um lance que a qualidade de áudio é melhor mesmo. E pra mim é importante, gravador principalmente, assim. Pra registrar as ideias ali. Exatamente. Legal. Pode gravar com iPhone no ensaio que rola. É bizarro o compressor que tem nesse negócio. É impressionante. Ó, o Rafa já falou que ele não é virtuoso, não curte... Mas aí, eu vou falar dois aqui que são incríveis. Eu sempre fico na dúvida também. Jimi Hendrix ou Ed Van Halen? Hendrix. Hendrix, sem dúvida? Sem dúvida, hein. Beleza. Bom, George Benson ou Joe Pass? Vamos pro Jazz agora. Vixe, eu não posso... Eu não conheço. Fala a verdade. Eu não conheço. Não tenho como opinar até, porque eu não tenho o conhecimento pra poder... Ótimo. Gosto de caras sinceros. E também ignorantes, porque tem que conhecer. Brincadeira. Mas aí, sabe o que é massa? Não, eu tenho o lance que... Esse lance de renegar o metal e tudo mais, as coisas virtuosas. Hoje em dia, tipo... Hoje em dia não. Sei lá, há uns cinco anos eu ouvi uma música do Deep Purple, eu pirei. E aí, eu posso conhecer Deep Purple agora. Isso é muito bom. Essa Deep Purple, pra mim, também não é uma banda que eu nunca me interessei. Não, mas é o lance... Por curiosidade. Não, então, riff e teclado e guitarra junto fazendo a mesma coisa. É muito massa. É muito legal. Muito legal. Chá ou café, Rafa? Café. Traz o café pra ele. Contrabaixo de quatro, cinco ou seis cordas? Quatro, cinco, são de dúvidas. Legal. Isso é preconceito. Legal, viu, galera? Presta atenção. Bom, pra guitarra. Rafa é guitarista. Braço escalopado ou normal? Normal. Normal. Essa pergunta eu já sabia a resposta. Agora, normal, que eu já sei também a resposta conversando contigo. Campo ou praia? Praia. Chupa campo. Hamburger ou single coil? Essa eu quero saber. Sempre, sempre. Bom, é pra escolher um outro que é legal. É porque não pode falar os mais, né? Eu gosto do som do extrato. Não, pode sim, pode sim. Eu gosto do som do extrato. De verdade. Queria gostar mais do extrato. Eu não me dou bem com a ponte. Sei lá, eu me sinto muito em casa na SG, assim. Mas o som do... Eu confesso que o som do captador ali da ponte do extrato, do braço... É legal. Também gosto. É uma parada que eu... Vamos lá, mais uma, pessoal. Pizza ou sushi? Pizza. Pizza, de cara. Heavy metal ou prog? Vixe. Eu gosto quando pinta essas dúvidas aí. Escolhe um dos dois aí. Heavy metal. Tá, vamos lá. Jazz ou MPB? MPB. Então, vou te perguntar. Fala um artista da MPB que você curte aí. Fala o que veio na cabeça aí. Me veio o Milton Nascimento. Putz, que pariu. É o meu favorito, cara. Que massa? É que assim, também, né? Que a gente tá batendo papo. É difícil também falar um favorito. Mas assim, o Milton é o que me vem primeiro, cara. Putz aqui. O nível Gil também. É porque o Gil começa com o pop. E aí o pop é o reguinho ali. Inclusive, um amigo meu aqui, o Vini, que tá ali vestindo a gente. Eu fui... Eu paguei minha língua, cara. Uma vez, que eu sou amigo da... Uma produtora que trabalha com a Preta, com o Gil. Enfim, né? A Malu. Foi minha aluna. E ela me convidou pro show Caia na Gandá, em São Paulo, lá atrás. E eu fui com um bico, cara. Porque era de graça e eu fui. Cara, acho que eu paguei minha... Eu vi, na minha modesta opinião, o melhor artista... O maior artista brasileiro vivo pra mim é o Gilberto Gil. Ele é foda. Eu falei, que que é isso? Eu paguei minha língua. Ah, vou ouvir reggae, assim, né? Não que eu... Eu gosto, mas não. Eu adoro reggae, cara. Que isso, cara? Eu fiquei... Então, eu passei a prestar mais atenção, porque ele me mostrou um outro reggae. Que eu não conhecia. Enfim, vamos lá. Eu gosto da simplicidade real. Não, pra caramba. Então, exatamente. São ciclos. É o que você falou do Deep Purple. Agora, cabe pra mim no reggae em outro momento. Enfim, é um assunto que é interminável também, mas... Eu engoli e foi uma lição pra mim de preconceito, assim. De falar, putz, cara, não tem que ter preconceito. Acho que tem gente que faz bem, tem gente que faz mal. E o Gil, meu... E o Vini falou que ele também se surpreendeu com... Achei legal isso, né? Bom, piano ou teclado, Rafa? Difícil. Eu vou falar teclado com as do synth. Legal. Tá. Mas piano é lindo. Eu também farei uma puta dúvida. É. Agora, não... E nós vamos entrar nesse assunto pra terminar, mas assim... Eu já sei a resposta. Pedal ou multi-efeitos? Não vai dar. Eu quero entender esse lance do pedal seu aí, que eu já sei. Vamos lá. Essa é legal, a personalidade. Havaiana ou Ryder? Havaiana. Chupa, Ryder. Eu odeio Ryder. Também. Chupa. Nossa, acho... Cara, cara de praia, bicho. Porra, bicho. Ryder. O Vinícius usa Ryder. Juninho, o Carnelli também. Reverb ou delay? Acredito que eu não tenho nenhum no set? Sério? Nenhum dos dois. Não. Mas reverb. Reverb, não. Essa também, já... Cara, que engraçado... Eu não fiz esse questionário pra você, mas vai ter mais um de pedal. Distortion ou Overdrive? Fustem, não? Faltou. Nossa, aliás, a camiseta que você também tem, né? Essa daqui, da Fust. Mas eu vou de drive. Drive, legal. Beleza. Rafa, então agora só pra gente ir pro finalzinho, lance dos pedais contigo. Qual é essa paixão? O que você tem? Você tem coleção? De onde veio essa parada? E por quê? Tem um porquê, assim? Tem. Eu tenho muito pedal. Quantos? Não sei, uns 30? 30. Por aí. Mas não uso tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas virou uma coleção, assim? Uma parada de aficionado? Então, como eu falei lá no comecinho, eu entrei no Calistoga, que era uma banda... Eu cresci um pouquinho no hardcore e tudo mais, e aí o Calistoga era pós-hardcore. Ele tinha umas influências de outras coisas, a gente ouvia muito o Weather Drive, mais votos, e o Omar Rodrigues Lopes, inclusive, de influência é o Omar, o Frussiante, eu gosto bastante. Todos eles exploram muito esse lado. Cara, mas o Frussiante é virtuoso, né? Ele é virtuoso, mas não é virtuoso. Não tem como você colocar ele no lugar do vai, do... Tá, tá bom. Tem razão. Tá certo, tá certo. E quando ele faz solo, é uma coisa, acho que mais... Melódica, né? Mais feeling, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E, cara, é muito simples as coisas dele, e eu gosto bastante disso. O Omar já é mais doidão. O canhoto doideira que é massa. Inclusive, eu queria ser canhoto. E aí, eu entrei nessa... Não sabe o que fala. Vai lá. Mas é sério. Tô brincando, tô brincando. É porque sempre... Canhoto toca muito, velho. É, canhoto toca muito. Eu não sei se é pelo lance na hora que vai aprender, que pega muito violão de destro, e aí ele já tem que pensar... Pode ser. Um dó é isso aqui. Eu já pensei isso, né? O dó é isso, mas também é ao contrário. Isso, isso é uma outra visão, né? Mais aberto. Tem razão, tem razão. Tem razão. E aí, eu entrei nessa banda no Calistoga, que... E aí, eu herdei... O vocalista foi... Ele tocava guitarra e cantava, e ele foi só cantar e tocar synth, e aí eu assumi a guitarra. E aí, eu herdei a pedaleira dele. E aí, quando eu peguei todos esses pedais, ele foi muito doido. É muito legal, né, cara? Foi uma parada muito massa. E aí, eu comecei a me interessar muito, comecei a trocar, comprar, trocar, vender. E aí, eu devolvendo eles e ia fazendo a minha, né? E aí, foi sem volta demais, assim. Eu comprei, vendi, troquei muito pedal. Pra formar o meu gosto. Então, mas você tem coleção, assim, se você coleciona hoje? O Eduard Anui, pra quem não sabe, tem coleção, cara. Ele tem uma vitrine impressionante. Eu não sei se eu posso falar que eu coleciono, porque eu tenho uma coleção. Eu tenho muito pedal, mas da vida, assim, que eu vou... E algum patrocínio de pedal, você tem alguma... Cara, eu tenho um animal que eu sou felizaço, porra. É uma das marcas que eu mais gosto da vida, e eu tive a honra de estar lá no site deles, patrocinado, por massa, manda o pedal, que é a F Quaker Devices. Quem gosta de pedal, vai pirar, porque realmente é uma marca que não tem o que falar. Cara, e eu não conheço. É um de um povozinho. É brutal, assim. Ah, do povozinho. É uma das marcas mais massas do mundo, de verdade. Que legal, cara, que legal. E aí, como é que pintou o patrocínio? Quando a gente foi gravar com a Silvia, foi bem na época da NEM, que rolou lá, né? No comecinho do ano. Sim. Em Oregon, vocês foram em Oregon gravar? É, a gente até chegou pela Califórnia, foi de carro pra lá, foi uma turma de massa. Essa viagem é muito tesão. E aí, a gente chegou no estúdio dela, uma semana antes dela chegar, porque ela tava na NEM. E aí, na NEM, ela conheceu a galera da F Quaker. E aí, quando a gente já tava lá no estúdio dela, ela chegou com um baú com todos os pedais da F Quaker. E eu fiquei maluco. Caramba. Porque eu gostava muito da marca, eu não tinha oportunidade de tocar nos pedais. E aí, quando ela chegou da NEM com esse baú, eu, por favor, Silvia, deixa eu passar a madrugada aqui, que eu quero tocar com todos esses pedais. E aí, ela viu minha empolgação, ela, sério, você conhece, você gosta? Eu disse, muito, eu sou muito fã dessa marca. Que legal. Aí, ela pegou o celular e mandou um e-mail pro cara. Ah, que legal. E aí, gravando a banda do Brasil, eles vão tocar no Download Fashion na França, não sei o que, tamo gravando disso. Ah, ele é fã, gosta, pá. E aí, fez a ponte, massa. Ele, porra, massa. E, mano, a gente já trocou o e-mail, já rolou, já mandou uns pedais, já começou o relacionamento. Foi, assim, tipo, sei lá, foi destino. Você sabe que eu sou personagem pela BOSS, né? Muitos anos. E aí, a BOSS tem um lance, que eu fui conhecer a BOSS lá na Califórnia, né? Quando os Estados Unidos comprou a parte deles lá. E aí, tem um esquema, que eles têm um estúdio. Aí, você... Isso é incrível também. Eles levam as bandas pra fazer um clipe. Eles têm um estúdio pronto, né? Com câmeras de tudo, tipo, GoPro, tem umas 10. É um negócio incrível. E já tem uma sala de edição com switcher, que você já sai com o clipe pronto. E aí, o cara que vai gravar, ele liga pro guitarrista, um amigo meu foi, né? Aí, ele liga. O que você usa? Eu uso o pedal on fuzz, um distortion, um delay, tal, tal, tal. Os caras fazem uma pesquisa, substituem pelos BOSS, põem pra você testar e você leva os pedais, cara. Que foda, cara. É muito absurdo, cara. Eu fiquei assim... Inclusive, é legal a gente falar da BOSS, porque também é outra marca que me apoia. É, deve ter no seu set, né? E algum modificado também? Eu não tenho um pedal modificado. Você conhece o Junior Rossetti? Não. Vou te apresentar. Junior, o Junior é demais. É um cara que... Ele tem o... Eu esqueci o nome da empresa dele. Mas é um cara que se especializou em modificação de pedal. Famoso pra galera aí. É incrível, cara, o trabalho dele. Incrível. O Junior... Inclusive, tinha um programa que eu fui, toda a galera foi. Vou fazer o contato pra você. Você vai adorar o Junior. A BOSS é uma marca que vale a pena falar, porque é clássico. É, é um clássico. É, tipo... Pra minha geração, eu ainda olho e ainda me dá um... Caramba, um pedal BOSS. Era tão distante também. Eu tenho uns dois no set de hoje, assim. O que você tem da BOSS, só pra eu saber, né? Eu tenho um Slicer, que é quase uma parada registrada. Porque eu uso ele muito rápido e picotado. É só fazer uns... Sabe? Sim. E só enquanto eu tô com o PEC, ele tem um momentâneo lá que é bem massa. E aí eu tô agora com o Synth, né? Que eu já soube... O K-Y? Não, o S-Y. O S-Y. S-Y. Eu já soube que você não curtiu muito, mas eu tirei. É, não curti muito. Eu tirei. É porque, na verdade, você já foi pro Synth que é com o captador de... Isso, com o GK. Com o GK. Com o GK, exato. É, exato. E eu gosto do lance de ser com pedais mesmo. É engraçado, até irônico, devolver um pedal pra BOSS. Eu tive que devolver o S... Pode ser que eu acho que o que tá comigo, pode ser que tava contigo. Porque eu acho que não tem... Pode ser, tem poucos, né? É, mas legal. Bom, pedal resolvido. Eu tenho as perguntas finais aqui, Rafa, que eu faço pra todo mundo aí também. E aí também é um bate-bola, só que sem alternativas. Você me responde rápido, se você lembrar aí. Tá. É, um show inesquecível. Putz, pode ser da gente mesmo? O que você quiser. Porque esse Download Festival, no palco principal lá em Paris, foi, tipo, bizarro. Caralho. É que tem um peso no Brasil. Paris, né? Tudo isso eu acho que pesa, né, Rafa? E o Download é aquele festival zássico que você vê quando é moleque, assim, no YouTube, tocando pra, sei lá, 40 mil pessoas naqueles lugares abertos. Caralho. Foi surreal. Eu queria te perguntar uma... É que não vai dar tempo, assim, né? Mas eu queria muito te perguntar dos fãs de fora. Enfim, mas, enfim, deve ter uma galera, né, também, né? Tem um bom sentimento de, tipo, a gente que é do Brasil e canta inglês, a gente, tipo, pô, será que a gente foi? E, cara, dá pra brigar de igual pra igual mesmo, assim. Eu tinha essa pergunta também, do inglês não dá um constrangimento. Eu fui na Nã há alguns anos tocar e eu faço muita versão pop em inglês, né? E o Cagá, assim, será que eu tô falando certo, né? Ah, mas todos, sim. É, mas eles adoram, cara. E você tá falando a língua. É, galera. Tem países que não gostam tanto. Sim, sim. Quando você fala inglês, na verdade. Isso, é, a França é um, né? É, exatamente. A França é um. Então, galera, isso é um bom toque até. Quem sou eu pra dar esse toque? Mas eu escuto muito cara americano, que eu convivi muito, fala, cara. Fala que eles adoram o esforço da gente. A gente fica com medo. Meu, erra. Errando o que você vai aprender, fala. Um sotaque nordestino ainda, eu falo. É, deve ser legal. Deve ser legal. Ah, mas pra eles, né? É, sim. Pra eles, tanto faz. Com quem que você sonha em fazer um som ou tocar, cara? Tem alguém aí que você lembrou agora? Putz, que... Além de mim, quem que você seria? É, acho que o Massinha. Caralho, que pergunta. Tá, essa que é a ideia, cara. Não ser tão fácil. Mas ver alguém na cabeça, assim, na hora, assim? Milton Nascimento, talvez? Eu não. Eu queria fazer um negócio com o Pablo Vittar. Queria fazer um negócio assim. Queria mesmo. Queria fazer um negócio mais pra esse lado aí. Mas o que você queria fazer com o Pablo Vittar? Fazer uma música junto. Compor, assim? Ou botar só ele pra cantar? É, lançar. É porque eu queria... Tem esse sentimento muito no Fafo Malasca de... Cara, você pode sim ouvir o Pablo Vittar. Não, você já falou isso. E aí a gente gosta dessa liberdade. A gente faz... No disco novo agora vai ter reggae, vai ter pop. Mesmo assim, tipo... A gente acabou... Uma das últimas músicas que a gente lançou foi a música da banda Eva. Não é da banda Eva, né? Mas é uma música que ficou conhecida pela banda Eva. Qual é? Do... Minha Pequena Eva. Eu toquei no Rádio Taxa, amiga. Então a gente... A gente regravou essa música com a gente e o Fresno. Muito legal. E a gente gosta desses lances. A gente quer realmente abrir cada vez mais a cabeça da galera. Que tanto faz, cara. Escuta a Rihanna. Vocês gravaram a Eva como? Reggae também? Reggae? Não. Aí foi meio eletrônico, meio rock. Tá, tá. Vou mostrar pra você depois. A gente... Eu tenho na internet isso. A gente fez uma... Quando a Ivete gravou... Foi uma merda. Porque eu entrei no Rádio Taxa e todo mundo queria a Eva, né? A gente ia nos programas de TV e tal, né? É italiana, né? Essa música. É italiana. É uma versão... Acho que o cara se chama Marcos Ficarelli, se não me engano. Era uma... É até legal você falar isso. Eu perguntei histórias pros caras. Era a última do lado B do disco. E antigamente se lançava... Lançamentos diferentes de hoje, muito diferentes. Era rádio, né? Então começou acho que pelo Nordeste. Quando eles chegaram no Rio, a música era mais tocada. Eles nem tinham a música no repertório. Caramba! Aí o cara da rádio falou assim, cara, a música... Mais ou menos assim a história, tá? Me perdoe o Géo Fernandes e o Willian aí. O tempo, né? É, mas é mais ou menos isso. Aí chegaram na rádio pra dar entrevista. A música mais tocada de vocês é Eva. Os caras que a gente nem tirou essa música. Aí o Vander Taffa foi pro hotel. Tiraram a música pra tocar no show. Tiveram que bizar a música. E aí chegaram no... Porque você não tinha informação de onde tava estourado. Olha que loucura, galera. Chegaram no Rio pra fazer o show. A música era a mais tocada de todos os tempos da rádio. E aí a música... E segundo eles também, assim, também... É fogo eu falar por eles, mas é o que eu ouvi, assim, né? Essa música estragou um pouco a banda. Porque era uma banda de praia, de rock. Eles tinham muito preconceito, assim. E aí no outro disco, esperavam Eva e eles gravaram rock, cara. Aí a banda foi tirada meio do circuito. É mais ou menos isso, galera. Me perdoe, assim, eu falar. Mas é o que o Géo me contou. E eles tentavam agora, de qualquer maneira, retomar. Isso foi muito difícil. Porque ficou um gap, né? Uma banda que... Eles nunca pararam, mas ficaram meio sumidos por causa disso. Eles voltaram... Mas tinha... Eu lembro que quando eu entrei, o primeiro show, cara, foi playback. E eu mal conhecia. Aí eu fui pro show, conhecia todas as músicas. Eram muitos sucessos, cara. Em novela. Tinha negócio da novela também, né? Explodir as músicas. Legal contar isso pra você também. Sim, sim. E a gente foi invadir um estúdio. E essa letra é a maior pandemia total. Foi por causa disso que... Total, total. Legal, legal. Bom. Aí uma banda... Uma banda? É, cita uma banda aí. Meu Deus, qualquer uma. Não vale ser Far From Alaska, porque aí você já tá... Qualquer uma. Qualquer uma. Que vem na cabeça uma banda. Bob Marley. Eu ia zoar, mas você não deu nem chance. Bela banda, Bob Marley. Sim. Um herói, cara. Pode ser um atleta, um santo, um familiar. Eu tenho muito problema com essas coisas, porque eu não... É como eu falei, eu gosto de viver. Eu gosto de tocar e criar. Eu não tenho muito essa... Às vezes eu tenho vontade de conhecer o Frustiante, mas eu quero trocar ideia com ele. Eu quero trocar. Mas tem alguém que você fala... Mas não que, tipo... É que nem você falou, mas você confessou pra mim que... Eu vou trocar, então. Vou botar Red Hot Chili Peppers na banda. Ah, legal. E vou botar o Bob Marley como... Como herói. Como herói. Legal. Pô, pena que ele se foi, né? O que é viver de música, Rafa? É uma pergunta meio... Não é que eu acho babaca, mas assim, é uma perguntinha meio, né? O que é viver de música pro Rafa? Eu acho que tem que tirar essa fantasia toda, esse glamour. E simplesmente, cara, se é o que você gosta, porra, viva a sua vida do melhor jeito possível. Porque passa tão rápido, faz o que você curte, velho. E aí, tipo, é doido pensar, porque a minha vida não é separada. Não tem como você separar da música. Todas as escolhas da sua vida inteira. Sim. Desde o seu casamento, ou sei lá, filho ou não, pra onde você foi morar. Tudo a música é em função que levou, é. Você não é separado, é você. Então, tipo, eu nem imagino sem. E sou eu, eu curto muito e que bom que eu tô fazendo isso nessa vida. Cara, foi uma pergunta idiota com uma resposta incrível, cara. Essa me surpreendeu. Rafa, pra terminar aqui, o que a gente pode esperar do Far From Lax? Você falou que agora vocês estão em trio, falou que não tem batéria. Eu questionei. Me conta um pouquinho. Você falou que a pandemia foi complicada, né? De certa maneira, pra vocês, né? A gente tava fazendo disso. A gente tem esse lance de se reinventar e a gente curte muito. Acho que esses desafios dão um gás. O lance de sair o baixista e assumir o lance de fazer o baixo. Cara, você tá me perguntando, por que que o cara saiu, sai, cara? O batera saiu e ele falou, galera, é porque também tem outra coisa que a galera não sabe. Que ter banda é muito difícil. É um casamento com um monte de gente, né? É um casamento com outras quatro pessoas. Você tem que conciliar as agendas. É difícil até de, tipo, vai ter um aniversário da sua sobrinha, da sua filha, do seu... E você não pode prometer que você vai, porque vai confirmar um Lollapalooza, talvez, sei lá. Sim, talvez, né? Você não pode planejar uma viagem de férias, passar um mês fora, porque no meio vai ter tal coisa. Então, aí, tipo, isso pra quem não tá muito na vibe, pode ser chato. E aí, é tipo, ele quis ficar solteiro, tipo, quero fazer qualquer coisa a qualquer hora. Quero ir viajar. E não é assim, né? E quando você tem banda, não existe isso. Tá, tá. Você, de certa forma, fica preso a uma coisa. Então, vocês estão em trio agora. Você falou de bater a letra, mas programado, vai soltar clique, é isso? Então, a gente abominava isso desde sempre. A gente odiava a banda fazer isso. Sim. Porque a gente é muito do ao vivo, de verdade ali. E aí, agora, a gente tá fazendo, vai fazer o que a gente mais odiava. E aí, vai ser massa, porque... Mas já estão fazendo, já? Já, a gente já tá fazendo. Tá muito legal. Chamou a galera pra ajudar, porque é um mundo que a gente não, né? Mas tá sendo incrível. Eu tô doido. E é como eu falei, assim, a galera antes de torcer o nariz, pode ir lá ver ao vivo, que vai ser uma voadora. Mas você acha que isso é definitivo? Ou daqui a pouco volta um batera? Eu acho que nada é definitivo. Nada dá pra ver, né? Porque a outra pessoa pode sair da banda e a gente pode... Ficar em dois. Em dois e lançar um voz violão. Então, uma pergunta pra terminar. Ah, boa. E o Rafa Sola? Você pensa nisso? Já pensou alguma vez? Eu tenho muito a característica de banda, assim. Eu adoro. Como eu falei, sei lá, Red Hot Chili Peppers. Eu adoro banda que é assim, saca? Que tem ou guitarrista, que tem ou baixista, ou vocalista. Sim, sim. Eu não gosto muito do lance do sozinho. Ah, mas você falou Bob Marley, depois você lembrou de falar o nome da banda. Sim, sim, exatamente. Né? Mas eu falo de... As bandas que eu gosto mesmo, assim, eu gosto... Eu gosto de banda. Eu gosto quando cada um... Eu não gosto muito quando tem um cantor, assim, e a banda... Sim, o artista e a banda, né? É, eu piro mais em banda. Então, não sei se eu teria um tempo só. E eu acho que eu nem tenho capacidade até de... Não, tem sim. É aquele lance que você viu um outro lado do músico, conviveu com a galera, esse movimento que você contou. Acho que toda história faz sentido, né? E o artista soa um pouco arrogante, às vezes, assim. O músico, às vezes, não curte muito o lance do artista. Eu sempre falo isso. Que separam muito. Às vezes, nem é um artista. Às vezes, é quem tá lá tomando conta. Não, você... A gente ouve as histórias. O Sting, por exemplo, foi fazer... Meter o pau quando ele foi fazer a carreira sola. A banda brigou. E a gente gosta do polícia. Enfim, mas o Sting realmente era o cara. É difícil julgar tudo isso, né? Mas eu acho que você tem o outro lado de conhecer o músico. Ser guitarrista, ter hospedar. Isso tudo, acho que é uma cultura... Eu não canto. Aí tem um lance que eu não piro tanto também ouvir coisa instrumental. Eu gosto de pop, sabe? Sim, já percebi. Eu gosto que as pessoas cantem. Eu gosto disso. E aí, por eu não cantar também, acho que vai ser muito difícil ter algo solo, meu. A não ser que... A não ser que alguém produza. É, ou monte outra banda também. Rafa, cara, foi meio surpreendente como eu falo. Galera, espero que vocês tenham curtido o nosso papo aqui no sofá da Tajima. Sigam o Rafa nas redes sociais. Espero que vocês ponham aqui o GCzinho, o meu também. Sigam a Tajima. Rafa, animal ter você. Feliz de entrar pro time. Tô ansiosaço. Na nova era aí vai rolar uma Tajima linda. É. É, TDT com nova data. Vinícius, me confirma as datas de 4 a 9? 4 a 9. 4 a 9 de outubro. O Rafa vai estar aqui com a gente. Eita, putz. Não vou estar, que pena, mas... Não vai estar? Eu ia estar na... O que tem? O que tem? Ah, se no outro, né, que mudou a data. Muita gente. E aí agora mudou de data e ferrou. Porque é bom. O que vocês vão ter? O que vocês vão ter? O que vocês vão ter? Cara, pela primeira vez na vida, por a gente estar numa pandemia, eu consegui tirar umas férias. Aí eu vou pra Natal ficar de boa mesmo. Ah, que legal. Eu vou dia, agora, dia 20 de setembro. Então, não estarei aqui, mas queria muito. No passado eu vim, só que no próximo eu estarei. Ah, que pena, não sabia. Vem aí, vem ser um super-herói, né? É, o tema vai ser super-herói, a gente vai ter transmissão, cara. Vai ser incrível. Inclusive a equipe que tá fazendo o programa da FOG, toda a galera que tá nos bastidores, vai estar aqui trabalhando, vai ser legal demais. Tô triste, tô triste. Queria estar, queria ver. Pô, inclusive o Vini que tá assistindo a gente aqui, trabalha no marketing da Tadimel, foi o cara que apresentou você aqui pra empresa e tal. Pô, quero fazer ele aparecer pra trocar uma ideia com a gente, né? Salve, Vini! Ah, tá sem microfone. Bom, vou fazer o microfone aparecer aqui, Rafa. Faz você agora, pô. Dá uma estaladinha aí. Aê! Caramba! Rafa, mágico da pesada. Olha aí. Os caras tudo mágicos aqui, meu. Parar de tocar guitarra, né? Porra. É o lance do vídeo que você falou no começo. Então, só pra explicar pra galera, contextualizar, eu vim dentro do marketing aqui da Tajima, ele trouxe o Rafa e tá trazendo uma galera também, a Carol Navarro. É, tá pegando. Brás, Carolzinha. É, Carolzinha vai trocar uma ideia comigo logo mais. E como é que vocês se conheceram e como é que você... Cara... Você era fã da banda já? Eu já conhecia a banda. Tá bom o áudio aí? E aí foi num... Cara, eu sou brother do Jajá. Jajá também trouxe ele pra cá, da Vivendo do Ócio. E aí uma dessas festas de lançamento do disco da Fresno, do... Sua Alegria foi cancelada. Sua Alegria foi cancelada. E aí no meio da festa eu falei, porra, aquele é o guitarrista do Fafo Alasco. Que legal, cara. Aí tipo, eu só falei, oi, tudo bem? Eu sou da Tajima e tal. Cara, vou pegar o seu contato caso a gente precise de alguma coisa. Tipo, garante o contato ali. E aí no lançamento da guitarra da Jet Blues Cosmos do ano passado... Um pause que eu achei... E é estranho, pô. Caralho, eu vou dar o meu telefone pra esse cara aí que trabalha na Tajima. Aí eu falei, pô. Será? Como é que... Se é verdade ou não? Por que tão me chamando? Aí nesse lançamento... Aí eu falei, meu... Mas demorou, tipo, foi uns oito meses. Demorou muito. Demorou muito. Eu falei, em algum momento eu vou cogitá-lo. E aí foi assim, eu tava conversando com o Zaga. O Zaga falou, mano, eu vi uma banda, meu. Que guitarrista era do caralho. Ah, é. O Zaga também, é. Que ia ver com a gente e tal. Falei, porra, mas eu falei com esse cara já. Tenho contato. Que legal. Tipo, ele falando, eu já falei com ele. Top. Meu, super rolou. A guitarrada dele tá saindo aí também do caralho. Especial pra ele. E o Zaga também encabeçou. Ficou demais, cara. E essa é a história. Legal. Pô, demais, cara. Galera, mais uma vez, obrigado por assistirem o Sofá da Tajima. Acho que o clima é sempre esse aqui, descontração. Ó, sempre falo boleio um monte de perguntas. Nem precisei usar a minha ficha. Valeu, Rafa. Valeu, Vini. Valeu, galera. Se inscrevam no canal. E nos vemos na próxima. Valeu, Vini.